Aqui a sofrência é com Dede, Denis e Jorge Peça pro porteiro alívio e a diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar no décimo, no terceiro andar? Só chego aí daqui um mês Eu tô me afogando na saudade e a minha felicidade tá na mão desse porteiro Ele deve estar me ignorando de me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando de me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me escondendo Não sou Tomé, mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Só seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro alívio e a diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar no décimo, no terceiro andar? Só chego aí daqui um mês Eu tô me afogando na saudade e a minha felicidade tá na mão desse porteiro Ele deve estar me ignorando de me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando de me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me escondendo Não sou Tomé, mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Só seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Só seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Até a próxima Se der polícia a culpa é sua Vocêuderá como você vai me elevar